A distinção não se refere tanto às pessoas que estão neste momento a exercer estas funções. É uma forma de reconhecimento pelo trabalho feito pelos nossos antecessores. Eu neste momento recordo três pessoas que participaram na elevação da concordata, o Sr. Dom José Policarpo, o Sr. Dom João Alves e o Sr. Sousa Franco. O Sr. Dom João Alves foi o primeiro chefe da delegação da Santa Sé na Comissão Paritária. Eu sucedo a ele. De modo que eu considero que, na nossa pessoa, que neste momento estamos a exercer estas funções, é apreciado e louvado o trabalho feito pelos antecessores. E vamos continuar na mesma cena. Até agora foram regulamentados vários artigos que necessitavam da regulamentação, porque há alguns artigos que não necessitam, é automático. Por exemplo, recordo, em primeiro lugar, foi o primeiro artigo, salvo-vírus 19, acerca do reconhecimento das sentenças canónicas após as declarações de minoridade de casamento, que o sistema foi alterado em relação à concordata anterior, e que isso, a princípio, sustentou algumas dificuldades. Alguns tribunais da regulação rejeitavam a recepção das notificações por via diplomática, que era a forma antiga, depois saíram os três regulamentos sobre a assistência religiosa nas Forças Armadas, nos estabelecimentos prisionais e nas instituições hospitalares. Está a aparecer um decreto sobre o registro das pessoas jurídicas canónicas, que tem uma disciplina diferente da que era anterior. Há mais de dois outros artigos que necessitarão da regulamentação. A função da Comissão Parietária representa uma inovação em relação à concordata anterior, enquanto a concordata anterior dizia que, em caso de divergência, as duas partes chegarão amigavelmente a acordo, agora há uma entidade a uma instituição que é a Comissão Parietária, uma delegação da Santa Sé, outra delegação da República Portuguesa, que toma os pareceres, o contato dos ministérios, a anunciatura, a Conferência Episcopal, cada um, e há uma instância de diálogo permanente. A Comissão Parietária tem por função interpretar pontos duvidosos da concordata, já fizemos isso uma vez em relação a questões do património, e também tem por função apresentar sugestões para a boa execução da concordata, de modo que a Comissão Parietária tem uma função, digamos, intramédia, não é uma função decisória, mas tem uma função de ser um canal permanente de recepção de sugestões e pedidos, quer da parte da Santa Sé, quer da parte do governo português, ou reclamações, é essa a vantagem de haver um órgão permanente, que não existia na concordata anterior. Temos reuniões de dois em dois meses, marcamos as reuniões para o ano todo, enfim, e se é necessário também reunirmos, há muito trabalho feito entre reuniões, eu próprio já fui já umas duas vezes ao Ministério da Justiça participar em reuniões, mas as reuniões formais da Comissão são de dois em dois meses. Aplausos 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 Aplausos